O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, julgou hoje a apelação criminal de 7 réus da Operação Lava Jato ligados a transações do Grupo Chaim. O pecuarista José Carlos Bunlay, os sócios do Grupo Chaim, Salim Tufik Chaim e Milton Tufik Chaim, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o operador Fernando Falcão Soares tiveram as condenações confirmadas. Apenas um dos réus, Fernando Chaim, que havia sido condenado a 5 anos e 4 meses em primeira instância, foi absolvido. Bunlay, Milton e Vacari tiveram as penas mantidas. Salim, Cerveró e Falcão tiveram redução de alguns meses nas condenações.